Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lídia e o nosso vídeo hoje está super especial, que é um vídeo especial de Natal. Eu vou montar o meu pinheirinho criativo aqui em casa. Como vocês já sabem, a minha casa é bem pequena, eu não tenho muito espaço para fazer um pinheirinho grande, então eu resolvi inventar alguma coisa para trazer o clima do Natal para dentro da minha casa. E eu tenho hoje a ajuda de uma pessoa muito especial, que eu amo muito, que é a Isabel, minha sobrinha. Agora, num estralar de dedos, vocês vão conhecer ela. Essa é a Isabel. Isabel, vamos mostrar para eles os nossos enfeites de Natal? Então, nós vamos usar flores, flacos de neve, festão, é um flaco de neve, bolas de Natal, que são bem bonitas. Que cor é essa, Isabel? É rosê. Rosê. É rosê, né? E o que mais que nós vamos usar? Outras bolas douradas, prateadas. O que mais? Muito festão, né? Pérolas. Se precisar, nós vamos usar as pérolas. O que mais? Muito mais festão. Muito mais festão. Porque a gente vai tomar banho de festão. O que mais? Mais bolas, prateadas. Pilhas e lacinhos. As pilhas vão ser para o nosso pisca-pisca. E a gente vai montando aqui para vocês. E... E a gente vai montar o nosso pinheirinho. E antes de tudo, não esqueça de deixar o seu joinha. Vamos pedir o like, Bel? Sim. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos outros vídeos. E vamos montar o nosso pinheirinho. Bom, para montar o nosso pinheirinho, eu decidi usar fita dupla face. Num primeiro momento, eu havia pensado em usar cola quente. Mas, como vocês podem ver ali, a minha parede, ela tem um tecido em uma estampa 3D. E aí, eu estava com medo que a cola quente viesse a danificar esse tecido. E daí, não ia ficar muito legal. Então, eu decidi usar a fita dupla face. E assim, a gente foi fazendo. Depois que eu colei a fita dupla face, eu fiz essa colagem em forma de um zigue-zague, tá? Você percebe que na parte de baixo é maior. E no que foi subindo, foi ficando um pouco menor. Só para dar esse efeito de cone. E trazer essa ideia de um pinheirinho. Aí, como vocês podem ver, eu coloquei o floco de neve em cima do pinheirinho. Eu tive que erguer a Isabel, porque ela não conseguia alcançar. Eu adorei a ajuda dela. Foi muito divertido montar esse pinheirinho. E aí, ela colocou o floco de neve bem em cima. Normalmente, o pessoal usa estrelinha, usa outros acessórios. Mas, eu decidi colocar esse floco que eu mesma fiz com EVA. Ah, não quero me gavar, mas eu achei que ele ficou muito bonito aí. O próximo passo foi começar a colocar as bolinhas. Pode ver que eu fui ajeitando uma a uma ali, por azar. Algumas vieram sem aquele ganchinho, aquele aramezinho, para poder enganchar elas no festão. Mas, aí, meu marido sempre dá jeito em tudo. Ele colocou uns ganchinhos ali e deu tudo certo. E a Isabel, também toda jeitosa, ia colocando as bolinhas, ia me alcançando. Como eu disse, ela foi super parceirinha, me ajudou muito. Eu adorei gravar vídeo com ela. Acho que eu vou chamar ela mais vezes. Se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa seu like aí. Se você já montou seu pinheirinho e conhece alguma outra ideia de pinheirinho criativo, comenta aí embaixo. Me conta como que você fez o seu. Eu vou ficar super feliz com o seu comentário. Depois que a gente fez a colocação das bolinhas, aí, eu decidi colocar essas luzinhas. No começo do vídeo, eu falei que elas eram luzes pisca-pisca. Mas, essa, ela não pisca. Vocês vão ver como ela vai ficar linda aí no meu pinheirinho. Como todo pinheirinho que se preze, né? Tem que ter uma luzinha pra dar um destaque a mais, pra dar um charminho mais gracioso na decoração do pinheirinho. Então, esse foi o nosso pinheirinho. Esse é o nosso pinheirinho criativo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E agora, nós vamos ligar as luzinhas pra ver como que ficou. Ai, que bonito! Que lindo, né? Ai, que bonitinha ficou, gente. Então, esse é o nosso pinheirinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.